Gente, nós temos agora para o ano de 2019 várias formações começando no Instituto Cássia Rodrigues e uma delas é a formação em psicanálise que começa no dia 30 de março aos sábados. Ou nós temos também a segunda e terça de 18h50 às 22h30. Então você em 30 meses, você pode simplesmente vir aprender sobre a teoria psicanalítica e os compêndios do Freud, aprender sobre os contemporâneos do Freud. E aí, gente, tudo bem com vocês? E aí, nós temos para o ano de 2019 as novas turmas de psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues. Agora, no dia 29 de março, nós vamos ter a aula online, aquela que nós vamos falar dos temas de pessoas abusivas, onde você pode estar fazendo essa aula online que é um dia só. Mas nós temos no dia 30 de março a turma de psicanálise que acontece uma vez por mês aos sábados. É aquela turma que acontece uma vez por mês, onde você pode estar estudando sobre os compêndios do Freud e os contemporâneos dele. Ou você pode também estar vindo estudar com a gente naquela aula que acontece segunda e terça, dois encontros por mês, onde você em 30 meses vai se tornar psicanalista. O pré-requisito para você ser psicanalista é você ter um nível superior. Vem estudar com a gente, vem fazer uma mudança na sua vida.